Esse campeonato na terceira posição, o cruzeiro do conjunto Irmã Dulce levou aí o terceiro lugar. Confesso que os olhos brilham quando a gente vê esse tipo de festa, afinal uma grande celebração em torno do esporte. Além das disputas, o evento contou com corte de cabelos, limpeza de pele, sorteio de brindes, pipoca e algodão doce, tudo de graça para a garotada. Os parabéns da equipe do Tâmba ao Esporte vão para Severino Silva, organizador do evento. Certamente essa é uma grande iniciativa que vai crescendo a cada ano. Agora deixa eu mandar um abraço para quem está interagindo com a gente através do nosso...